O Brasil conseguiu reduzir muito a pobreza graças às políticas públicas que a gente tem levado para essa população. Mas não é só a pobreza de renda, a pobreza de renda também. A pobreza de renda no Brasil caiu e hoje nós estamos com menos de 3% da população em situação de miséria e de extrema pobreza. Ou seja, nós já chegamos aonde o mundo pretende chegar em 2030, que são as orientações das Nações Unidas, que é a referência do Banco Mundial. Agora, nós queremos muito mais, que é chegar nessa população pobre olhando a pobreza que a gente chama de multidimensional. A pessoa tem que ter acesso à educação, tem que ter acesso à saúde, tem que ter acesso a saneamento básico, telefone, refrigerador. Se a gente somar todas essas coisas, a gente mostra o que a gente está conseguindo realmente levar a população e ajudar com que ela enfrente a pobreza e saia da situação de pobreza do ponto de vista multidimensional. Por isso a gente está usando uma nova metodologia para fazer essa medição da pobreza, que é usar um método que o Banco Mundial desenvolveu para avaliar a pobreza crônica multidimensional. Hoje a gente pode dizer que a pobreza crônica multidimensional no Brasil caiu de 2002, um patamar de quase 9%, mais de 9%, para 1% hoje. Eu acho que mostra como a gente avançou e mostra também como a gente ainda tem que avançar muito mais.